Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando aonde você está liberando armazenamento de dentro do aplicativo InShot Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vendo as configurações aqui do meu dispositivo, em seguida venho até em app E dentro de app já tem aplicativos, venho todos os meus aplicativos, procuro aqui dentro pela opção de InShot Pela opção não, pelo aplicativo no caso Seleciono determinado aplicativo, venho até a opção que tem armazenamento e cachê E em seguida vou estar apertando onde tem limpar cachê, aperto onde tem essa função E a partir desse momento já vai ter liberado espaço aqui de dentro do meu aplicativo no celular Então é uma configuração muito simples, você está utilizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essas dicas aqui dentro do canal E até a próxima família JTECFONE E aí E aí E aí E aí O que é isso?